E aí galera, aqui é o Liquid, esse é o canal DistroHopper e nesse vídeo eu vou mostrar para você porque você está errado, não deveria estar usando um APT já faz tempo. Vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada Nala, substituto um wrapper por cima do APT que torna a vida do usuário Debian, Ubuntu e derivados, muito mais fácil. Mas antes de ir para o vídeo já deixa o seu like, já deixa seu comentário aí, brasileiro que é brasileiro, comenta sem saber do que eu estou falando, já deixa sua opinião sobre o Nala, nunca viu? Não sabe do que se trata? É aí mesmo que você tem que dar sua opinião. E digo mais, temos um grupo no Telegram, depois dá uma olhadinha aí no link fixado, no comentário fixado aí no vídeo para pegar o link de inscrição do nosso canal oficial do Telegram, vídeo, beleza? Vamos lá gente. Como é que se fala o Nala? Você vai aqui ó, GitLab Volian Nala, certo? Que é esse cara aqui. Nala, para você que não lembra, é o nome da namorada do Rei Leão, o que faz dela a Rainha Leão no final do primeiro filme, certo? O Nala na verdade então ele é um rapper, uma série de programas, scripts que usam o APT e organizam a forma e coordenam como o APT funciona. Então você não precisa trocar um pelo outro, só que quando você usa o Nala você tem vantagens. Vou falar disso aqui agora. Para instalar então ele é relativamente simples, se você usa Debian testing ou seed é só dar um APT e instalá-lo, beleza? Se você é uma pessoa normal e com a saúde mental atual em dia, a gente tem aqui uma sequenciazinha de comandos para você instalar um repositório dele. O jeito mais fácil com certeza é instalando o arquivo deb dos caras né? Mas se você quiser instalar e ter atualizações né? É importante instalar as chaves e o repositório. Então só a título de benchmark, vamos fazer uma instalação rápida aqui. Vamos instalar o APT install xlive, por exemplo. O Apex é uma linguagem de programação que processa textos de forma profissional. Tem muito livro de física que você já viu aí na sua faculdade e foi escrito usando ele né? Tem uma ótima notação matemática, física, com símbolos, tudo. Ele é bem bom para isso daí. Uma vez que você usa esse cara dificilmente você usa o Word, o Word, a não ser que você realmente tenha problemas com autoestima e amor próprio, tá? Então vamos instalar esse cara. Olha o tempo que demora. Instalou. Isso vai levar algum tempo. Beleza. Eu vou tentar colocar aqui na Excel mais ou menos quanto tempo demorou tá? Porque eu não coloquei o comando time na frente. Deixa eu ver se ele instalou certinho. Beleza, ele instalou certinho. Então vamos remover esse cara. Vamos fazer um auto remove. Que é para ele remover as dependências que não estão sendo usadas. Beleza, agora vamos fazer o mesmo comando usando Nala. Mas antes disso a gente vai fazer um NalaFetch. O que que é um NalaFetch? NalaFetch ele vai olhar todos os repositórios existentes na face da terra aqui, todos os mirrors do Debian e vai ver qual é mais rápido vai que a gente pode tomar uma lista. Isso é isso. Não tem problema. Vou dar o apt remove no SCAR aqui, no NalaFetch. Oh meu Deus. E aí a gente instala o SCAR. Esses nomes são intuitivos e agora justamente você sabendo o que você tá fazendo. Vamos ver se vai funcionar agora. NalaFetch. O que é isso aqui? Só para vocês verem que não tem nada demais aqui, tá gente? Isso aqui é um Debian padrão. Não tem nada demais aqui não. Parece que tem uma dependência faltando aqui. Vamos ver se eu consigo resolver. Já está instalado. Tem que instalar um NalaLegacy. Então quer dizer, realmente os caras são retardados. Tipo, o cara me lança o bagulho que não funcionou no Debian Stable. Wtf. Wtf. Agora funcionou. Meu Deus, hein? Que horror. Então é isso. Você tá no Debian Stable? NalaLegacy. Vamos lá. Então o primeiro que a gente faz é um NalaFetch. E não venha ocupar a vítima, tá? Quando você entra no site do Debian, ele te oferece o Debian Stable. É esperado para mim que quando o cara me oferece o software para Debian, que ele funcione na versão Stable. Entende? Olha que bonito. A primeira diferença aqui é essa coisa linda, maravilhosa aqui ó. Irei fazendo o teste, procurando nos repositórios e fazendo uma medição aí de tempo de resposta e latência entre cada um dos mirrors, tá? E aí ele me trouxe uma lista. Então ó, temos aqui a Federal do Paraná, como sempre campeã. o FTP, BR e Debian, que eu não tenho certeza, mas acho que fica na Unicamp, na região de Campinas, se eu não me engano. E tem a Universidade Estadual do Postgres Brasil, vem aí. E tem a Alcaté da UFSCar. Então vou colocar aqui os quatro primeiros campeões da nossa lista. E ele vai adicionar no nosso Searchlist. Então é verdade. Aí a gente já tem, já deu vantagem aí né. Agora, vou fazer aqui um null upgrade, tá? Ele vai atualizar o sistema inteiro. Vamos ver como é que ele... Tá lá fazendo os... Ele faz as buscas todas em paralelo, é importante frisar isso. Então todos os comandos funcionam em paralelo. Então você não tem aquela limitação de conexão do servidor que te imita um download por vez e tal. Não, ele vai deixar... Vai ser rápido, as coisas são rápidas. Sabe quem que esse cara fica lembrando um pouco? Ele me lembra muito o... DNF do Fedora. Então ó, tá lá. Então ele vai... Tirar umas coisas e vai atualizar outras coisas. Essa atualizaçãozinha aí. Vamos ver ele fazer. Ó lá. Bem rápido, ó. 30 MB por segundo. Tu não consegue essa velocidade, meu amigo. Nem sonhando usando o APT. E não adianta mentir. Você sabe que isso é verdade. É lento. Que ele baixa um arquivo por vez. Aqui tá rodando tudo em paralelo. Incrível. Só essa parte de instalação e desinstalação que ele tem que fazer um por vez. Pra evitar problemas, né. Afinal de contas o Debian não é Gentoo, certo? Gentoo que deixa você fazer essas coisas aí. Beleza. Ele tá aqui reclamando que atualizou as coisas. Tranquilo. Agora vamos ver, por curiosidade, quanto tempo ele demora pra instalar o TextLive. Vamos ver se é mais rápido. E aí? Mais rápido ou mais devagar? Ou faz só uma impressão? Mais rápido, né mano? Muito mais rápido. Esse cara, além de ser extremamente mais rápido. E ele tem uma interface gráfica mais interessante também. Aqui ó. Que ele te mostra o que que ele tá fazendo, né. O que que ele tá instalando. O tempo que falta. Quantos focados ele operou. Tem LibreOffice aqui. Tem que ser um cara que não tem. Tem um Blender. Essa máquina aqui, ela meio que já tem tudo na real. Tem que ser coisa que realmente... Mono. Existe Mono pro Abdeb? Pior que existe. MonoDevelop. Só pra ver o tamanho do estrago. Uau. Aqui ele vai instalar uma galera, hein. Então vou colocar o Y aqui. E vou botar o Time na frente, beleza? Vamos lá. Vou botar o tempo até do Gatumiya aqui. Beleza. Instalou. Levou... 40 segundos mais ou menos, né? Instalou o Mono aí. Tá lá o Mono. Beleza. Vamos remover o Mono agora. E vamos... Fazer um Auto-Remove. A gente faz o Auto-Clean. Que é pra ele limpar os Caches, certo? Vamos só confirmar se o Cache tá lá ainda. Cache apt. Acais. Ó. Tá aqui ainda. Mandar um RMSRF nesse povo todo aí. Pra garantir que não tem ultrapaço. 40 segundos, né? Vamos ver com o Nala. Nala. Instalou o Mono Level. Vou colocar o Time também, vai. Pra ninguém falar que a gente não tá economizando com processamento. Beleza. Eu acho que eu não deveria ter apagado as coisas que eu não apaguei, né? Acho que eu fui muito radical. Ai meu Deus do céu. Vou colocar esse Partial. Tá. Vou criar o Diretório Partial. Beleza. Vamos tentar de novo. Só vai. Olha sim. 40 segundos, hein? Meu gato ele mia quando chega o WhatsApp. 44 segundos. Muito mais rápido do que usar o APT puro, né? Então vamos... Vamos lá. Nala History. Nala History. Ele guarda aí um histórico dos comandos na aula que você usou, tá? Então por exemplo aqui ó. Primeiro eu fiz um upgrade. Depois eu instalei o TextLive. Depois eu instalei o MonoDevelop. Ele mostra quando foi feito. Quem fez. E o que foi alterado. E olha só que legal. Eu consigo fazer um undo. Vamos supor que eu queira desinstalar. Que eu queira desfazer o segundo item do meu histórico. Eu faço Nala History Undo 2. E ele já sabe exatamente o que ele tem que desfazer. E ele desfaz. Tá? Isso... Eu achei bem interessante. Aí ele coloca aqui também, né? O que se eu mandar ele fazer... Desfazer o 4? Aí ele instala de volta. É isso? Caraca mano. O bicho é mais esperto que eu imaginava. Achei que ia pegar ele no pulo. Tá lá. Aí. Enquanto isso eu estou colecionando notificações aqui. Eu tenho que reiniciar o computador. Mas tranquilo. Esse cara... Ele é bem interessante. Eu acho que ele tem um... Teria um potencial interessante para substituir o APT, né? Porque ele tem uma interface mais interessante. Mas esse é o tipo de coisa que eu fico pensando. Ah, será que o pessoal do Fedora faria isso? Ou será que o pessoal do Fedora criaria um plugin que faz download paralelo das coisas? Eu acho que o pessoal do Fedora iria pelo caminho do plugin. Então uma ferramenta só para isso eu acho muito overkill. Para o que ela se propõe. Acho que, meu... Se o APT tivesse um sistema de plugins como o DNF tem seria bem interessante. Mas aqui ele tem algumas... Algumas opções. Aqui você tem o Nala. Tem o History Info. O History Red. O History Andal. Você tem... Auto Purge. Auto Remove. Clean. Patch History Install. Dish Purge. É mais ou menos o mesmo... Mais uma pegada do APT. Tem gente que faz um alias, tá? O cara vai lá e faz um alias. Toda vez que eu chamar um APT eu quero dizer Nala. Mas como você viu aí... É... Nem sempre o Nala é mais rápido, né? Porque eu instalei o Mono usando APT deu 40 segundos. Eu instalei o Mono instalando o Nala e deu 4 segundos a mais. E isso não foi o tempo que eu demorei para apertar o Yes e dar Enter, tá? Por que que deu mais ou menos a mesma coisa? Na minha opinião. Porque a minha internet é muito rápida e eu estou muito próximo de um Mirror. Muito bom. É um Mirror de 8 milissegundos. Cara, isso é muito... Muito pouco. Isso é muito rápido. Eu estou muito próximo de um Mirror aqui. Então... É... Isso faz com que o meu Gargalo não seja as conexões e a internet. Mas se eu tivesse em um outro país ou uma outra cidade onde o Gargalo... É... Se fosse a internet eu teria bastante vantagem em usar o Nala. Nessa situação é vantagem você baixar as coisas em paralelo. Porque ele abre múltiplas conexões. E aí cada conexão ele dá aquela mesma marcura de banda que ele calculou. E no final dos contos acaba saindo mais rápido. É mais ou menos isso que... É mais ou menos assim que os servidores web funcionam. Não é ou menos funcionava. Hoje em dia... Hoje em dia é tudo tão mágico que eu acho que hoje em dia funciona na base do pod. Beleza? Então tá aí a curiosidade. Eu matei a minha. Esse é o Nala. É um cara que se propõe a melhorar o uso do APT. Pro meu caso eu não vi tanta vantagem assim. É... Não sei se eu trocaria o APT por ele. Não... Realmente não vi vantagem. Mas de repente pra você pode servir pra alguma coisa. Então... Testa. E avisa a gente aí nos comentários. Beleza? Então... Por esse vídeo é isso. Se você gostou do vídeo dá um like. Não gostou dá uns likes. Duvidas suas questões deixa aí nos comentários. Você testou essa desgraça? Achou legal? Escreve aí. Não gostou? Escreve também. Nem testou? Escreve aí. Mano salve. É... Lembrando. Tem o nosso grupo Telegram. O link tá fixado no primeiro comentário do vídeo. E... Me segue aí nas redes sociais. Também. Nas redes sociais eu troco ideias sobre outros assuntos também. Se quiser conversar. Tamo lá. Beleza? Então é isso gente. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.